Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma decoração muito fácil se você é iniciante na confeitaria e também não se você quer fazer uma decoração aí que é muito simples, muito rápida. Essa decoração funciona muito bem e todo mundo gosta e fica muito linda. Então vem comigo para aprender a fazer. E agora para decorar o jeito mais fácil, mais bonito, mais simples que eu acho é utilizando frutas. Frutas da estação, o que você encontrar na sua cidade, o que tiver na feira naquela semana é o melhor. Claro que é melhor se o bolo for referente, por exemplo, de limão, aqui que eu vou usar. Se o bolo for de limão, ter essa decoração em cima sempre tem mais a ver. Mas a gente pode usar frutas também para um bolo de chocolate, não tem problema nenhum. Ou algum outro sabor, não tem problema. Então agora é a época de cítricos, né, aqui pelo menos. Então eu tenho aqui limão siciliano, né, a gente tem morangos, hortelã. São três coisas aí bem fáceis de encontrar, por exemplo, né, que já dá uma decoração bem legal. E eu vou mostrar aqui uma decoração muito simples, muito bonita, né, que dá para fazer, para quem também está iniciando, que é a coroa, né, em forma de coroa. Então eu vou ajeitar as frutas aqui em cima, que elas formem uma coroa no meu bolo. Eu vou começar pelas frutas que eu tenho, né, os pedaços que eu tenho de frutas maiores, tá, que são as, é, o meu limão, né. Cortei ele em mais pedaços e eu não vou botar ele sempre um do lado do outro certinho. Eu vou colocar um virado para lá, outro virado mais para cá. Ó, o outro virado aqui, mais para dentro. A princípio eu vou dar uma apertadinha, ó, para ele dar uma colada, né. A princípio eu vou deixar eles assim. E aí eu vou começar pelos morangos inteiros também, ó, os maiores. Vou colocar aqui, ó, um para um lado. Este aqui, ó, para o outro lado. Este aqui. Para o outro, tá? E agora eu vou completando os espaços, né. Então eu comecei por três pontos, né, e agora eu vou completar no meio deles. Se eu tiver outra fruta também, né. Se tivesse mais uma terceira fruta, eu começaria com ela aqui, a outra aqui, a outra aqui, tá? Formando aí, esse, essa coroa. Vou colocar mais um e outro morango que eu tenho aqui inteiro. Ó, e agora eu tenho uns morangos cortados no meio, tá? E eu vou colocando aqui, ó. Vou apoiar um para cá. Outro eu vou apoiar para cá. Sempre tem que lembrar de encostar um elemento no outro. Nunca deixar espaços assim abertos, tá? Para a coroa funcionar e ficar visualmente bonita, a gente tem que ter elementos em todos os buraquinhos. Não pode deixar muito afastado. Não pode deixar muito afastado. Não pode deixar muito afastado. Ó, e daí aonde fica? Ficou, né, um buraquinho ou outro, eu vou preencher com as folhas de hortelã. Vou fazer um verdinho a mais, né, um volume também. Ficou, né? Ó, finalizei aqui a decoração, né, usei um pouquinho de açúcar de confeiteiro também, pra decorar, e é uma decoração bem simples mesmo, qualquer pessoa que tá iniciando consegue fazer, né? Fica muito bonito, chama bastante atenção, né, dos clientes principalmente, a gente tem vontade de consumir um bolo assim, com ingredientes frescos, né, a gente não precisa de muito, né? Então, utilizando essa técnica, outras espátulas, né, às vezes fazendo um degradê com uma cor embaixo, né, outra cor mais clara em cima da cobertura, né, a gente consegue outro efeito, fazer um drip, né, escorridinho de chocolate, a gente consegue mais um efeito. Mas esse daqui é um modelo de bolo bem básico, né, que a gente consegue aí um efeito bem legal. Então, tá aí pronto o nosso bolo decorado.